Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras recentes. Essas aqui são as leituras do fim de junho, começo de julho, e essas cinco de agora sim foram todas bem interessantes, por assim dizer, né, de diversas formas diferentes, então vamos falar delas. A primeira foi um conto, na verdade um conto de fadas, né, que é Vasilissa Abela. Esse conto foi disponibilizado pela editora Wish de graça, como meio que um aperitivo pra série de contos de fadas que eles têm à venda no site deles, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas basicamente eles disponibilizaram o link de download desse conto pra todo mundo ler, né, e daí decidir se quer comprar o livro ou não. Vasilissa Abela é um conto de fadas russo, e eu até pensei em não falar sobre ele aqui, porque, né, conto de fadas, conto de fadas normalmente é muito simples, são poucas páginas, então não tem muito o que dizer sobre, mas foi interessante de ler porque eu já li várias recontagens e livros inspirados em contos de fadas russo, mas eu nunca li um original mesmo, igual esse, e daí assim, eu consegui entender muita coisa dos recontos, né, que normalmente eu leio. Dá pra perceber mesmo que os contos de fadas russo têm uma atmosfera diferente dos contos de fadas franceses que a gente tá acostumada a ler. Vasilissa meio que lembra o conto de Cinderela, porque é sobre uma menina, né, que tem uma madrasta malvada, que ela cuida bem das suas próprias filhas, mas cuida mal da protagonista e faz ela fazer vários trabalhos na casa e tal. Só que a diferença é que em Vasilissa ela tem uma boneca mágica que consegue ajudar ela a resolver, né, as áreas tarefas, e também grande parte da história se passa, na verdade, depois que a madrasta chutou ela pra fora de casa, e a Vasilissa acaba entrando na casa da Baba Yaga. Então eu acho que esse conto é, assim, perfeito pra saber realmente os básicos dos contos de fadas russos, porque vai ter a introdução da Baba Yaga, que é uma figura muito famosa em vários contos de fadas, vai ter esse elemento mágico muito proeminente, a regra dos três também vai aparecer muito forte nessa história, né, a regra dos três é um elemento bem famoso de contos de fadas, quem estuda contos de fadas, né, já é mais familiar com o termo. Mas então, eu achei uma amostra grátis muito boa do livro que a Witch tá querendo vender, né, que são a antologia de contos de fadas dela, e assim, depois de ter lido esse contínuo, eu tô com muita vontade de comprar a coletânea. Depois de conto, vamos partir para uma novela, que é Darkling, da Brooklyn Lay. Essa vai ser uma novela sobre uma cidade pequena, onde bruxos vivem, daí o nosso protagonista, ele é um bruxo, ele faz parte de um coven, junto com os seus amigos, só que ele tem um segredo, na verdade, dois segredos, né. Um segredo é que ele é um bruxo negro, ele tem poderes de necromancia, e isso é mal visto, então ele mantém sem segredo. E o seu segundo segredo é que ele é apaixonado pelo seu melhor amigo. O que eu achei desse conto, assim, eu fiquei dividida, por quê? Por um lado, eu amei os personagens e amei o mundo, mas, por outro lado, os personagens e o mundo foram justamente o que a autora menos desenvolveu. Ela acabou desenvolvendo mais a ação, várias coisas aconteceram muito rápido, mas, assim, na parte, realmente, de descrição, né, descrição do ambiente, descrição da história dos personagens, né, realmente, assim, coisa de background, sabe, pra você entender de onde que tá saindo tudo aquilo, ela não explicou muita coisa desse lado. Então, assim, em vários momentos, eu fiquei meio confusa, porque, assim, tá, esse personagem vai fazer coisa X, mas de onde que ele tirou essa ideia? Por que que isso é possível nesse mundo? Por que que ele tem esses sentimentos em relação a isso, sabe? E como tem pouca descrição, né, só mais, assim, nome de personagem e tal, e eu sou horrível com nomes, também teve vários momentos em que eu confundi um personagem com o outro, eu já tava, meu Deus, quem é essa pessoa, né? Então, assim, por esse lado, eu... Ai, eu fiquei muito irritada. Mas, por outro, a ideia de uma cidade pequena, assim, com bruxas, tudo ambientado no nosso mundo moderno, mas com esse elemento de mágica e elemento de famílias mágicas, né? E toda essa parte da minha necromancia, eu gostei muito de como a magia negra, né, é desenvolvida nessa novela. Então, assim, fiquei com desejos de quero mais, né? Eu queria muito mais exploração nessa parte de construção do mundo que não teve. Agora, passando para quadrinhos, vocês vão ver que as cinco leituras desse vídeo são, assim, uma coisa diferente, tá bem eclético a seleção. Mas eu li os dois volumes de Garota Ranho, criado pelo Brian Leon Miley, que é o escritor daquele Scott Pilbren vs. o Mundo, ou alguma coisa assim, e com a desenhista Leslie Lang, que, por sinal, é maravilhosa, eu não conhecia, mas a arte dela, assim, fora desse mundo, virou uma das minhas artistas favoritas, assim, automaticamente. O primeiro volume já foi lançado aqui no Brasil, o segundo volume ainda não, só foi lançado lá fora. Agora eu vou precisar fazer uma descrição, né? Falar sobre o que a história é. Porém, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque eu não sei sobre o que a história se trata. E pra qualquer pessoa que leu esse quadrinho, se você perguntar sobre o que se trata a história, também não vai conseguir responder. E essa é, assim, eu acho que o ponto que vai fazer as pessoas ou amarem ou odiarem essa história, porque é uma história, assim, bem particular, bem excêntrica, bem única, né? Que, assim, funciona para pessoas que têm um gosto, talvez, mais parecido com o meu. Ou seja, que gosta de confusão, gosta de fazer várias teorias, né? Gosta que nada é dado de mão beijada, fica tudo em entrelinha, então você tem que, realmente, se esforçar pra entender o que tá acontecendo. E o autor segura a resposta, né? Por muito tempo só vai dando mais perguntas e você só vai ficando cada vez mais confuso. Tem um clima, também, meio surrealista, eu diria, né? Ou seja, várias coisas bizarras irão acontecer com muita pouca explicação, pelo menos até agora, né? Se você é alguém que precisa de respostas rápidas e tudo bem explicado, talvez esse não seja o quadrinho pra você. E, inclusive, o primeiro volume, eu não gostei tanto, assim, justamente porque é só confusão do começo ao fim, né? Não tem nenhuma resposta naquele primeiro quadrinho. E, além disso, o ritmo, né, da história é também muito confuso. Você tem, assim, uma parte bem longa que é só sobre um dia que se passou na vida da protagonista, mas daí, depois, outras duas páginas vão se passar dois meses, sabe? Às vezes é um ritmo bem lento, às vezes é um ritmo bem rápido. Às vezes tem uns cortes, assim, de tempo, quando você vê, na verdade, a história pulou cinco meses, você fica, nossa, como? Isso me incomodou no primeiro volume. Eu ainda tenho que explicar sobre o que se trata a história, né? Assim, Garota Ranho vai ter como protagonista a Lotte, que é uma blogueirinha, bem blogueirinha mesmo. Ela é o estereótipo blogueirinha de merda, porque ela é uma blogueira, né, de moda e tal, e ela é uma pessoa fútil mesmo, viu? É todo o estereótipo de blogueirinha que você pode pensar, né? Ela tá sempre ligada no celular, ela faz amizade com as pessoas pra status mesmo, tá sempre julgando os outros. Ela tem uma alergia que ela mantém segredo, porque, na verdade, é uma alergia muito forte, né? É daí que vem o título, Garota Ranho. Mas, na verdade, eu não achei que isso é uma parte muito grande da história. O que é mais importante na história mesmo é a relação da Lotte com uma menina que ela vai conhecer, que é uma menina misteriosa e que, assim, eu não posso falar mais sobre. Além de que, assim, vai rolar um clima, a Lotte, ela é bissexual. Eu posso falar que ela já vai se apaixonar por essa menina, porque isso fica tudo já meio óbvio desde a primeira página. Mas, assim, aqui veio essa menina, essa garota nova, né? Não se sabe se ela é vilã, se ela é protagonista, se ela tá no meio termo, o que que tá acontecendo, se ela tá manipulando a Lotte ou não, porque várias outras coisas vão acontecer, vai entrar assassinato no meio, no segundo volume vai meio que entrar um negócio sobrenatural, daí você fica, o quê? No primeiro volume, eu falei, né, me incomodou esse negócio de muita confusão, o ritmo também já meio confuso, né? Mas eu não sei se o segundo volume foi melhor nessa questão de ritmo ou se foi eu que já me acostumei, né? Com esse vai e vem, né? Mas eu adorei o segundo volume. Assim, depois de eu ter lido o segundo volume, eu tô tensa pra conseguir ler a continuação que vai sair no final de agosto, né? Ou seja, eu estou sim tremendo. Quem me segue no Twitter pode ver que no dia que eu li esses dois volumes de garota rã, né? Eu já mudei a minha imagem inteira no Twitter, eu agora tô com o ícone da Lottie e o meu banner no Twitter é a Lottie e a outra menina lá que eu sei se o nome dela, mas que, né, elas são namoradinhas. Talvez namoradinhas manipuladoras, talvez namoradinhas psicóticas, se não se sabe, vamos descobrir no futuro. Eu acho, espera, né? Mas então, assim, pra quem gosta, né, de um negócio mais surrealista, mais excêntrico e que não se incomoda de ter que ficar esperando por respostas, eu aconselho a dar uma chance porque eu acho que é um quadrinho muito diferente e que, assim, tem potencial pra que no próximo volume, né, no terceiro volume, traga, assim, uma explosão que eu tô esperando, né, se as minhas teorias estiverem certas, que vai ser, assim, meio chocante. Então, assim, leiam Garota Ranho se vocês acham que essa descrição que eu fiz fazem o seu tipo, né? Porque eu já falei, se você é alguém que precisa de resposta na hora, melhor nem perder seu tempo. Muito bem, agora vamos para o livro de ficção desse vídeo que é Tupinilândia, do Samir Machado. O Samir Machado é um autor nacional que eu já gostava bastante, né, eu li outros dois livros dele e agora Tupinilândia foi lançado em julho. Tupinilândia, ele foi só um livro que, assim, metade vai se passar na época da ditadura do Brasil e metade vai se passar nos tempos atuais. E vai, basicamente, contar a história da Tupinilândia que é um parque que foi criado lá na Amazônia pra ser, tipo, a nossa versão da Disney, só que uma Disney nacionalista, né, uma Disney versão Brasil e que traga essa nostalgia e o patriotismo brasileiro. Ele foi construído na época da ditadura pra abrir quando a ditadura acabasse, só que daí nas vestras, né, do país ser aberto realmente, os militares ficam sabendo de certas coisas que a Tupinilândia quer mostrar pro público, né, relacionados à ditadura e ao exército. E daí eles acabam invadindo do parque e daí, assim, coisas vão acontecer e daí a gente pula pro presente que vai contar a história de um arqueólogo que vai sair em uma missão pra descobrir o que aconteceu na Tupinilândia. Esse é um livro muito interessante porque ele vai dialogar com muitas coisas que são, assim, muito atuais pro nosso clima político, né, de 2018. O outro livro do Samir Machado, Homens Elegantes, já foi bem político, tanto que o vilão de Homens Elegantes era o Conde Bolsonaro, né, então só aí você já acaba fazendo várias ligações, né, mas aqui o autor traz essa veia política mais à tona ainda porque justamente vai tratar, né, da nostalgia do nosso país relacionada à história política do Brasil. Vai tratar da ditadura, como eu já falei, mas também vai tratar de como a informação é processada pra gente e como essa questão da nostalgia é muitas vezes, assim, uma mentira criada pela mídia, né, pra fazer você acreditar em alguma coisa quando na verdade era outra e muitas vezes as pessoas acabam caindo nisso e mesmo as pessoas que estão cientes, né, dessa questão da nostalgia ainda tem muita dificuldade de sair dela, né, e aí encarando o clima político atual fica nessa questão, né, do que fazemos agora. O livro não traz respostas, só traz mais perguntas, mas eu achei essa questão, assim, essa veia, né, de exploração dessa parte política histórica do Brasil muito interessante. Mas esse não é o único ponto do livro, além dessa questão, né, de comentário histórico e comentário nacional, esse livro também é, segue meio que na veia dos filmes de Indiana Jones porque também é um livro de aventura, vai ter muitas cenas de ação aqui, os personagens vão meio que seguir também os moldes dos filmes de ação, de novo em Homens Elegantes já dá pra perceber, já deu pra perceber que o Samir Machado gosta de brincar com esses clichês de filme de ação, filme de espionagem e tal, isso vai ser trazido aqui de novo e assim, eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre o Samir Machado discutindo os três livros dele, né, porque os três livros são, tem uma conexão, assim, em questão de ideias bem interessante, mas eu achei Tupinilândia o melhor livro dele até agora, eu tive alguns, uns certos probleminhas com os livros anteriores, mas aqui, em questão, né, de desenvolvimento de personagem e tal, eu achei que deu pra perceber uma evolução do autor, a questão da homossexualidade na primeira metade do livro foi tratada assim, de um jeito que eu gostei muito também, não é o ponto principal do livro, é só um detalhe, mas o jeito que isso é tratado na questão da ditadura militar, tempos de censura e tempos da crise da AIDS, é um tópico que eu gosto muito, que eu já sou muito interessada, né, e ver assim, esses pequenos pontos, como eu falei, não é o ponto principal, mas só ver essas pequenas descrições e pequenos detalhes, assim, né, que assim, meio que só quem já tá meio por dentro do assunto vai meio que pegar, sabe, e daí isso vai lentamente se tornando mais explícito mais pra frente, eu gostei muito disso também, e enfim, é o melhor livro do autor até agora pra mim, tô bem curiosa pra ver o que que ele vai trazer no próximo livro, né, porque nos seus três livros até agora ele foi explorando histórias bem diferentes, mas ao mesmo tempo bem similares, eu tô gostando de acompanhar, né, a jornada do Samir Machado. E agora, o último livro desse vídeo, é um livro de não-ficção que é Só Garotos da Patti Smith, esse livro tá nas minhas metas de livros para serem lidos em 2018, e é um livro de não-ficção, como já falei, que vai contar a história da Patti Smith, que ela era uma cantora bem famosa aí uns tempos atrás, e esse livro vai contar a história dela de quando ela tava morando em Nova York entre os anos 60 e 70, e da relação dela com o Robert Mathlethorpe, que foi namorado dela durante bom tempo aí, e também um fotógrafo muito famoso da época. E assim, o que dizer de Só Garotos? Eu tinha certas expectativas pra esse livro, eu tava com medo delas não serem atingidas, e assim, no fim da leitura, certas expectativas foram atingidas, certas não foram. As expectativas atingidas, é a questão da escrita. A Patti Smith sabe escrever, ela escreve muito bem, ela sabe criar atmosfera e criar uma narrativa, assim, de forma maestral, mas ao mesmo tempo o ponto mais forte do livro acaba também sendo um ponto mais fraco, por quê? Como eu falei, ela sabe criar atmosfera, sabe criar narrativa, mas eu acho que a criação da narrativa nesse livro acabou indo contra a questão de ser um livro de não ficção, e por isso você está lendo esse livro pra querer saber mais sobre a vida dessas pessoas. Por quê? Ela cria, né, essa atmosfera muito linda da vida dela de Nova York nessa época e tal, mas fica muito óbvio que tudo isso que tá acontecendo aqui meio que não foi o que aconteceu de verdade. Na verdade, o que ela tá escrevendo aqui é uma versão muito romantizada e muito assim cortadinha, bonitinha, pra entrar dentro da narrativa que ela tá querendo passar. Assim, em vários pontos desse livro ela vai se encontrar com pessoas aleatórias e daí essas pessoas aleatórias vão falar uma coisa super poética pra ela que vai entrar na sua mitologia pessoal e que vai ser foreshadowing de o que vai acontecer mais pra frente e vão ter, né, significados simbólicos e tal. E eu só tava lendo isso e pensando, tipo, as pessoas não falam dessa forma na vida real. Não é assim que interações entre pessoas funcionam, sabe? E outro ponto da romantização é que esse livro vai tratar da relação, né, da Péry Smith com o Robert. Eles namoraram por um tempo, só que daí o Robert se assumiu gay e daí eles continuaram sendo amigos muito próximos e o amor que a Péry Smith sente pelo Robert dá pra ser sentido nesse livro inteiro. A relação deles, esse amor que eles têm, esse amor platônico, é realmente muito forte e muito verdadeira, sabe? Dá pra sentir isso aqui. Mas ao mesmo tempo que você consegue sentir, né, o amor deles em cada página e tal, a relação deles, de novo, não parece, assim, totalmente real. Por quê? Porque a Péry Smith ela vai cortar várias coisas da história. Ela vai passar por cima, né, de todos os pontos mais negativos da vida deles. Ela fala que eles brigaram, mas nada é detalhado. Então você fica, tá, mas como eles brigaram? Como eles fizeram as pazes? Como é que a relação deles mudou com os anos? Sabe, nada disso é muito entrado em detalhes. Esse livro pareceu bem superficial em várias partes, porque ela vai falar, ah, eu conheci fulano de tal e a gente se tornou amigos e tal, mas aí na próxima capítulo ela já vai mudar o foco pra outra pessoa que também vai ser descrito, né, bem superficialmente. Não é nada, assim, muito entrando em detalhes e entrando realmente na questão de o que eles sentiram mesmo. A questão real, sabe? Não só mostrar o lado bonitinho, lindo, rosa, os corações, mas o real, tanto as partes negativas quanto as positivas. Mas também tem aquela questão, né, quando eu falo isso, a Péria Smith, ela não deu a vida real dela pra gente nesse livro. Mas também é obrigação dela dar a vida real dela pra gente, né? Se ela não quiser falar dos momentos mais particulares e mais privadas dela, ela não precisa, né? Eu também sou uma pessoa que não quero falar dos meus momentos mais privados pra todo mundo. Então eu entendo querendo manter em segredo essas partes. Mas ao mesmo tempo eu também não tô escrevendo uma autobiografia, né? Então eu acho que assim, quando você escreve uma autobiografia, você meio que tá aceitando que você vai ter que se abrir pro público, né? O que eu acho que não aconteceu aqui. Então, na verdade, assim, quando eu tava terminando o livro eu já tava ficando bem frustrada com essa questão. Mas aí chegou a última parte do livro, né? Os últimos capítulos. E foram capítulos super emocionais porque vão se tratar realmente da morte do Robert porque ele vai ser diagnosticado com AIDS. E daí vai... Esses últimos capítulos vão falar realmente de todo o círculo de amigos da Paris Smith que morreram nesse tempo. E como eu já falei na minha resenha de Tupinilândia, né? Essa questão da época da crise da AIDS é um tempo histórico que me interessa muito e eu fico emocionada muito fácil, né? Com histórias lidando com esses temas. Então, assim, eu tava terminando o livro bem frustrada mas daí quando eu li esse capítulo, esses últimos capítulos eu fiquei, meu Deus, uma obra de arte, uma obra-prima, lindo, cinco estrelas, sabe? Então, assim, o final realmente puxou a nota pra cima pra mim. Mas não foram suficientes pra apagarem as frustrações que eu tive. Então, assim, eu meio que saí desse livro, na verdade, não tão interessada na Paris Smith mas querendo saber mais sobre Robert. Esses foram, então, as minhas leituras mais recentes. Vários tipos de leituras diferentes nesse vídeo, né? Como vocês puderam ver. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais todos os meus links estão na caixa de descrição assim como os links de todos os livros que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo. Tchau!